Os trabalhos da Operação Tapa Buracos chegaram à Avenida Senador Alexandre Costa, entre o conjunto Hélio Queiroz e a Vila Lobão. A correção das imperfeições do asfalto segue de forma contínua em toda a cidade, chegando até mesmo a povoados da zona rural, a exemplo do Breginho e Nazaré do Bruno. Mesmo debaixo de chuva, mesmo já começando a chuva, a gente nunca parou o tempo todo fazendo Tapa Buracos. As próximas vias a serem beneficiadas serão Rua do Mangueirão, na Vila Alecrim, e Avenida da Coeb. O secretário lembra ainda que a malha viária de Caxias é bastante antiga, o que faz com que os trabalhos de correção precisem ser feitos continuamente. Enquanto a Prefeitura cria as condições para fazer um recapiamento asfáltico em toda a cidade, a solução é trabalhar para corrigir as imperfeições nas vias públicas. Nós temos um problema deficitário no nosso asfalto, a nossa malha de asfalto na nossa cidade, já está com a sua vida útil bastante comprometida, todo asfalto é 10, 12 anos, e nós temos asfalto aqui que tem mais de 20 anos. Se não chegou na sua rua, com certeza já já a gente está chegando aí no seu bairro, na sua rua.